Eu me chamo Nathalie e eu fiz a turma de sábado aqui do curso fórum e recentemente eu recebi uma notícia muito bacana que eu fiquei na 12ª colocação no concurso do TRT, 15ª região, Polo de Campinas. Eu conheci o curso fórum através do meu namorado, ele já havia feito uma turma regular, também do TRT, mas durante a semana. E quando saiu o primeiro edital a gente resolveu fazer a turma de reta final aos sábados. E foi muito bacana, acho que sem o curso fórum eu não teria conseguido uma colocação tão boa. Eu sempre fiz muitas questões e eu também li a lei, li a doutrina, mas o mais importante foi o curso, porque ele complementou exatamente daquilo que eu precisava para fazer a prova. Ele focou bastante no que de fato cai nos concursos. E, bom, com o curso público a gente acaba abrindo mão de muitas coisas e, inclusive, a gente deixava de sair, a gente deixava de aproveitar uma grande parte da nossa vida, mas eu sabia que a recompensa ia vir. Eu sabia que o momento ia chegar e até veio um pouco antes do que eu imaginava, porque eu realmente acreditei que eu não fosse conseguir nesse concurso, que foi a prova mais difícil que eu fiz. De todos os concursos que eu já fiz, não só de TRT, mas também de TRF, essa prova de Campinas, do TRT 15, foi a mais difícil que eu fiz, mas foi a que eu fiquei mais bem classificada. Então, só tenho a agradecer ao curso e todo mundo que me auxiliou nessa preparação. Bom, inclusive, o curso fora, ele foi importante não só para a minha preparação para os concursos, mas ele também me trouxe grandes amizades. As turmas de sábado eram muito animadas e eu tenho amigos que eu converso e que eu encontro até hoje. Então, me trouxe grandes amizades. Foi muito bacana o curso na minha formação, não só profissional, mas pessoal. Eu recomendo muito o curso fora, não só para tribunais, que foi a área que eu fiz, mas também na parte da OAB, preparação para a OAB. E dentre outros concursos também, é muito interessante e vale muito a pena. Para mim, foi 100%.